Senhoras e senhores, tu não fale com motoristas, seguidores do Chacaré Banguela. O papo de hoje é incrível com um cara da cidade onde eu passei a minha infância inteira, Sinop, uma cidade no interior do Mato Grosso, 500 quilômetros da capital Cuiabá. O Cícero Moraes é um cara que ele faz próteses pra pessoas e animais numa impressora 3D. E não é que ele faz próteses, ah maneiro o cara pega o modelo. Não, ele faz próteses de rosto pra pessoa que perdeu um pedaço da cara e pra animais que perderam um pedaço da parte do corpo. Maluco isso! Como é uma tecnologia que não é popular e esse cara domina essa tecnologia. Então o papo hoje é um tanto científico e eu tô cheio de curiosidade sobre esse assunto. Então por favor, roda a vinheta! É toda iluminada aí. E aí cara? Beleza? Beleza, mano? Você vai fazer o que aqui em São Paulo? Eu vim aqui pra gravar com a Discovery sobre prótese facial. Que tem o doutor Rodrigo Salazar, é um peruano. Sim. Que tá morando no Brasil, fez o mestrado, tá fazendo o doutorado agora. E a gente tá num projeto bem bacana, que a gente usa programas gratuitos, fotogrametria, que é um 3D feito a partir de fotos. E a gente consegue escanear a face da pessoa, né? E geralmente são pacientes que perderam o olho por conta do câncer. Sim. E a gente consegue espelhar o lado saudável no lado que sofreu aquela perda. Nós criamos essa prótese, uma base, e ele cria uma prótese de silicone a partir dessa impressão 3D e é colocada no paciente, colorizada, eles fazem o trabalho de pigmentação. E é bacana, cara. Uma coisa muito legal que você pode aplicar aqui, pode aplicar nos Estados Unidos, pode aplicar na Índia. Isso é incrível, cara. Isso é louco. Isso é incrível. Eu não vou realmente saber como que você apareceu na minha timeline do Facebook, mas apareceu e eu falei assim, cara, que incrível esse cara que faz prótese 3D pra pessoas que perderam e tal. E aí eu vi o vídeo de um senhor que vocês colocaram a prótese no rosto dele. Sim. E mudou a vida do cara pra sempre. Sim, sim, ajuda muito. Assim, cara... Claro que não se resume apenas a fazer a prótese. Tem todo um tratamento psicológico. Ah, claro. O banhamento. Claro, claro. Preparar o paciente pra receber a prótese. Mas ajuda muito. Eu fico muito feliz por fazer parte dessa equipe. Muito honrado por eles me permitirem fazer parte. Porra, mas eu arrepiei agora, cara, porque isso é realmente incrível. E eu vi que passou no Fantástico, falando da técnica e tudo mais. Na verdade, sobre outras coisas. Na época, eu trabalhei um tempo com prótese animal. Então, o do Fantástico... Foi essa que passou no Fantástico. É, do prótese animal. Três bichos que precisam de ajuda e podem ser salvos pela tecnologia. Em Sinop, interior de Mato Grosso, o designer Cícero projetou o casco na medida exata pra Fred. E mandou as informações pro Paulo, um dentista de Santos, no litoral paulista. Aí começou a etapa mais demorada. A impressão. Depois de uma semana na impressora... Agora as peças passaram por um acabamento de polimento. É a hora da verdade agora, ver se tá encaixando, né? Essa é a nova prótese, a nova casinha do Jabuti. Depois de muita luta, o pessoal conseguiu, enfim, anestesiar a Fred. Mas os problemas não acabaram. Na hora de prender o casco... Quebrou uma broca. Eles insistiram e conseguiram unir as quatro partes do novo casco de Fred. Isso aqui é um marco no que diz respeito a esses procedimentos de medicina veterinária. É a primeira prótese de casco 3D em Jabuti no mundo. Eu acho que daqui pra frente a gente vai ter uma nova era, digamos assim, de próteses no que diz respeito a animais silvestres, principalmente. Essa primeira parte da reconstrução facial, eu achei incrível, porque eu fiquei pensando... Como que você foi chegar até isso? Um assalto. Ok, começamos de uma maneira muito interessante essa resposta. Eu fiquei muito interessado pelo restante dela. Foi um assalto que eu sofri em Sinop. Eu fui visitar minha mãe uma noite lá. E quando eu abri a porta, fui rendido por dois rapazes armados. Ah, os caras já estavam na casa? Já estavam na casa, já estavam uma hora com a minha família, com a minha mãe, meu quadrasto e meu sobrinho. E aí eles me renderam e ficaram mais duas horas comigo. E teve uma situação, a história é muito longa, mas basicamente assim, nessas duas horas eu fiquei pensando na vida e tal. É um bom momento pra você pensar na vida. Tem gente que faz isso chorando no banho. Outras pessoas durante um assalto. E você sabe que a minha maior preocupação era que o cara não atirasse no meu testigo? No meu testigo? Eu fiquei todo momento fechando as pernas e falando... Sou lá que não atirei, não quero ter filho. E eu não quero ter filho. Entendi. Mas é que a dor deve ser incrível. É, deve ser. A dor deve ser. Mais pela dor do que pela... Cara, o Porchat tem uma piada no show dele que ele fala assim, por que que sempre que a gente é assaltado a gente tem medo de que o bandido vá comer nosso cu? Né? Você tá de noite e fala assim, meu, alguém vai me assaltar e comer o meu cu. Quando você ouve uma história de um cara que assaltou alguém e comeu o cu dessa pessoa? Nunca. A gente tem um medo absurdo. É, era o teu medo, né? Atira na minha cabeça, mas não acerta o meu saco, pelo amor de Deus. E aí? Foi, não, foi curioso. Depois de três horas, três horas na minha família, né? Eu estava só duas horas sob o controle deles. Dos caras. E eles falaram que iam matar, que queriam ir no banco, pegar dinheiro, só que era de madrugada praticamente, né? Não tinha... Iam te levar 300 reais. É, e olha lá. Se fosse na minha conta, não ia levar nada. Eu pensei assim, poxa, eu vou reagir, acabei reagindo, pulei nos dois caras armados e por sorte eu tenho muito reflexo, né? Por isso eu acho bom passar UFC na televisão, cara. E foi totalmente isso. Sério? É engraçado, mas tem uma técnica de UFC no negócio. Porque o pessoal fala, por que você não bateu nos caras, não arrebentou? Porque se você arrebenta um cara, não pode. Quando você está batendo em outro, te dá um tiro. É, você tem que... Eu só fiquei derrubando os caras. Enquanto eu estava derrubando, eu pensei, puta merda, cara. Né, viver todos esses anos, não fiz nada na vida. Eu deveria fazer alguma coisa que eu gostasse, assim, né? Que eu sempre almejei e tal. E uma hora o cara tirou. E eu fui abaixar e pum, levei um tiro de raspão. Aí os caras saíram correndo. Meu padrasto foi atrás, deu umas cadeiradas nos caras. Aí está fácil, né? O cara já está cansado, pô. Aí é fácil bater com a cadeira em alguém cansado. Aí os caras foram embora. Mas eu fiquei deprimido depois. Eu fiquei 15 dias basicamente trancado em casa. E... Te deu uma síndrome do pânico? É, eu já tive início de síndrome do pânico. Ah, entendi. Eu sou ansioso e tal. Eu tenho até distúrbio de ansiedade. E na época eu fazia 3D. Eu já trabalhava, já palestrava. E eu lembro que uma vez no Silvio Santos, cara, no Isto é incrível. Enfrentar uma parede de fogo amarrada ao capô de um automóvel. Isto é incrível. Ele apareceu a técnica de reconstrução facial forense. Quando você estuda o crânio e outros ossos desses cadáveres, você pode estimar um biotipo com idade, sexo, ancestralidade, estatura. E estudando-se as particularidades anatômicas desse crânio, é possível reconstruir os músculos e as outras estruturas sobre esse crânio, que vai funcionar como se fosse uma moldura, e você reaproxima a aparência facial dessa pessoa. Aqui eles faziam reconstrução, aí mostraram reconstruindo um bispo, não sei de onde, lá da Polônia. Eu achei que era fantástico. Pô, os caras ficaram grande e reconstruíram. E quando eu tava ferrado, né, não tinha mais perspectiva de vida e tal, porque a pessoa fica mal, não é coisa... Porra, imagina, a situação pós-traumática é algo que a psicologia estuda muito até hoje, né? E aí você já mexia com 3D e falou, quer saber, eu vou me aprofundar nesse negócio que eu vi no Silvio Santos. Isso. Aí eu comecei a estudar, comprei um livro caríssimo dos Estados Unidos, que não tinha nada na internet na época. Leio o livro e fui tentando, e achei uns crânios aí na internet, e fui reconstruindo o crânio. Achei um pessoal na Itália, muito legal, muito aberto. Isso é engraçado, cara, na Itália, né? Aqui no Brasil eu tentei falar com o pessoal das universidades, ninguém deu pelota, assim, não queria... Ah, o que é esse cara aí? Puta, velho. Aí eu falava, ô, eu sou autodidata, bababá, achava que era o máximo, falava que era... Aí o pessoal da universidade, autodidata, jogava o e-mail fora. Puta, cara, mas é sempre assim, eu entrevistei aqui um amigo meu que prevê terremotos, o Haroldo Maciel. Você é um cara que prevê terremotos, certo? Até aqui, faz 3 anos, né? 3 anos. Eu queria estar errado, na verdade eu acordo, tudo dito e pense, não, não tá acontecendo. Mas aí eu vou lá e acerto de novo. Ele achou uma fórmula matemática, ele é um cara que não tem segundo grau superior, autodidato pra caralho. Ele desenvolveu uma técnica por observação, não é magia nem nada, é observação e matemática. É tecnologia. Não é magia, é tecnologia, diria é feiticeira. Não é feitiçaria, é tecnologia. E ele vai nos congressos e apresenta, e ele fala, olha só, tá provado aqui, ó, aqui eu falei que ia ter o terremoto, aqui teve o terremoto. Aí o cara fala assim, ah, legal, mas você é formado em quê? Em nada. Então valeu, obrigado. O Haroldo fala uma coisa que eu acho que o teu exemplo encaixa muito, que ele fala. Sabe por que que tudo que eu tô fazendo não tá no livro? Porque vai tá. Não tá ainda, porque vai tá, cara. Você tá muito filosófico, cara. Mas a vida é assim, né, cara? E aí você começou a fazer, em que momento você encontrou pessoas que também gostavam disso? Foi dos italianos? Os italianos, eles foram muito abertos e eles desenvolviam a tecnologia com software livre. Eu usava Linux já. E aí eles, não, tem essa tecnologia aqui que se chama fotogrametria, a gente tira várias fotos de um crânio e consegue reconstruir. Eu fiquei louco. E aí eles falam, não, se você quiser reconstruir esse crânio, reconstrói. Usa a sua técnica aí, reconstrui o crânio. E eles gostaram muito do resultado. Isso foi em 2011, mais ou menos, final de 2011. Aí em 2012 eu comecei a fazer outros trabalhos pra eles, me contrataram. Então tinha lá umas ruínas de um prédio, de um castelo. Aí eles mandaram a fotogrametria, mandaram mais ou menos as referências históricas e eu reconstruí. Eu fui ganhando dinheirinho com essa coisa da arqueologia. E ajuda pra caramba, porque era em euro e tal. É, ajuda muito. Na época que o euro era... Ajuda muito, até hoje ajuda muito, cara, sendo em euro. Não sendo em pesos argentinos, qualquer outra moeda tá bem, maneiro. Isso é bom você comprar lá, né? Exatamente. Enfim, aí eles falaram, ó, apareceu aí uma oportunidade no museu de Pádua, na Itália. Eles querem fazer uma amostra sobre faces humanas. E eles querem 27 reconstruções faciais. E eles tinham os crânios? Eles tinham os crânios e queriam fazer as faces? Então, aí eles começaram a tirar as fotos, geravam os crânios e enviavam pra mim. E tinham cinco figuras... Esse que foi a grande mudança da minha vida. Tinham cinco figuras históricas relacionadas a Pádua. E logo o primeiro crânio que eles me mandaram era um homem, mais ou menos 35 anos, europeu. Jesus. Só isso. Jesus não tem o crânio. Não tem o crânio? Ah, é verdade. Se o cara é um bom cristão, ele não pergunta se... É verdade. Pra você ver como eu não sou um bom cristão, cara. Quem que era esse cara? Então, mandei pra eles com barba, cabelo e tal. Eles falaram, ó, você quer saber quem que é? Falei, claro, né, mano? Que se occupa de nuove técnicas de reconstrução digitale forense e de um disegnatore tridimensionale brasiliano que ha lavorado sul modelo, senza neppure sapere de quem se trattasse. E aí, eu pensei assim, poxa, tô reconstruindo Santo Antônio. Santo Antônio é conhecido pra caramba. Eu tenho que pegar essa situação e utilizar ao nosso favor. Claro. Imagina um brasileiro reconstruindo Santo Antônio. É demais isso. Entrei em contato com o pessoal lá da minha cidade, que eles fazem media training, cuidam da imagem das pessoas notórias lá da região. Aí eles criaram um release, soltaram, cara, do céu. Começou tudo que é jornal, revista, a Globo lá da região, as outras TVs, né? E de repente, quem me telefona? O Papa. Não. Já telefonaram lá da Rádio Vaticano, do pessoal da... Mas não o Papa. Ligaram do Vaticano e falaram assim, para, você tá fazendo um Santo Antônio diferente da imagem que a gente vende, a gente não tá achando isso legal, para. E foi o Fantástico. Telefonou, falou, olha, a gente gostaria de mostrar a apresentação da face, mas gostaríamos que fosse uma exclusiva. Será que as imagens são fiéis ao verdadeiro rosto de Santo Antônio? Para tirar a dúvida, o Museu de Antropologia da Universidade de Pado contratou um brasileiro, o designer gráfico Cícero Moraes. O convite veio depois que Cícero exibiu seus trabalhos sobre reconstrução facial digital num congresso em Curitiba. Aí saiu, porque eu fiz a apresentação, foi muito legal, saiu em todos os jornais da região, saiu na RAI, que é a TV da Itália. A TV da Itália, sim. E beleza, aí foram aparecendo. Apareceu, por exemplo, um pessoal que trabalha com próteses de bicos de animais, entrou em contato comigo para a gente fazer a prótese, tentar fazer a prótese de um jabutí, que tinha passado, ele foi, sofreu uma queimadura muito grave. Você é, de Brasília, né? Exatamente. De jabutí de Brasília. A gente topou, mas foi uma loucura, cara, porque ele não sabia fazer impressão 3D direito. A gente fazia tudo pela internet, um em Santos, outro em São Paulo, outro em Sinop, outro em Brasília. E aí o Fantástico se interessou. Fred voltou para Brasília e se deu bem com o Casco Novo. Agora tem onde esconder a cabeça, se proteger, estar livre para tomar sol, andar pelo jardim. Bom, o tempo foi passando, aí reconstruímos a Gigi. E a Gigi... Quem é a Gigi? Gigi é uma arara. Ah. Recebeu o primeiro bico impresso em metal no mundo. De bico novo, a arara biônica vai poder comer e viver melhor. Fizeram, gravaram a matéria e era para mostrar num domingo. Não mostraram. Aí eu falei, olha, já que eles não mostraram, eu posso soltar na minha fanpage? Não, beleza, pode soltar. O que eu fiz? Eu soltei na fanpage e comecei a mandar diretamente para jornais do mundo inteiro. Jornais e os conselhos de veterinária de vários países. E alguns começaram a replicar. De repente, a Fox dos Estados Unidos soltou. Uau. Aí explodiu, cara. Tudo que é lado. Que demais. E a CBS entrou em contato comigo, dos Estados Unidos. Falou, olha, será que a gente poderia fazer uma matéria assim e tal? Eu falei, não, beleza. E explodiu, cara. Saiu no CBS, saiu na Fox, saiu... Que incrível, cara. Saiu em 27 idiomas. Menos no Brasil. Não, saiu no Brasil. Ah, mas saiu depois no Brasil. Saiu depois. É claro. Primeiro saiu fora, depois... E depois dessa, entrou em contato com a gente uma agência inglesa. Uma agência inglesa. Falou, olha, se vocês fizeram um trabalho novo, entra em contato com a gente. Ou a gente gostaria de falar sobre o trabalho de vocês e tal. Falei, não, faz uma matéria sobre todos os bicos e próteses que a gente já fez. Eles fizeram, saiu no The Mirror da Inglaterra, saiu no Daily Mail da Inglaterra e aí explodiu também. Cara, isso é incrível. Chegou a 45 idiomas. Uau, cara, isso é incrível. E aí eu fui nessa vibe. A gente começou a mandar as notícias diretamente para a mídia internacional. Não valia mais a pena no Brasil. Por quê? Porque lógico. Porque a resposta é essa. É isso. Ou, ah, isso aqui. Acho que não é interessante. Mas aí você mostra para o gringo lá. Os caras, nossa, isso é legal. Eu me incomodo, principalmente das TVs nacionais, que atingem muita gente, não se importarem com isso. Cara, é muito legal acompanhar o que você está fazendo. E poder ter batido esse papo. Porque eu quero que mais pessoas percebam que não existe o impossível. E que, por não existir o impossível, é possível que você faça a nova história. Independente de onde você esteja. O Cícero está lá no interior do Mato Grosso, cara. Eu acho isso inspirador. Eu acho isso motivador. E, principalmente, eu quero que as pessoas continuem pensando fora da internet. Porque ao mesmo tempo que você passa o dia inteiro rodando o Facebook. E quando você vê o dia passou e você só viu umas coisas legais que você deu play. O mundo aqui fora está precisando de pessoas que pensem o mundo aqui fora. Valeu, cara. Muito obrigado. Muito obrigado pela honra. Que isso, foi sensacional. É nóis. Que isso, foi sensacional.